Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma simpatia, simpatia do leite e a Coca-Cola. Pessoal, essa simpatia é para aquela pessoa que foi embora, aquela pessoa que te bloqueou no WhatsApp, te bloqueou no Facebook, aquela pessoa que é muito brava com você, então a gente vai fazer essa simpatia para acalmar essa pessoa, para trazer essa pessoa e fazer com que o relacionamento de vocês volte ao normal. Então, se a pessoa está brava com você, te bloqueou no Facebook, te bloqueou no WhatsApp, essa é a simpatia, essa é a simpatia certa para essa pessoa voltar. O que a gente vai precisar para fazer essa simpatia? A gente vai precisar de Coca-Cola, precisar de leite, vela, papel e caneta. A Coca, pessoal, ela pode ser em ambiente normal, não precisa estar gelada, não precisa colocar ela na geladeira antes, você pode deixar ela em temperatura ambiente normal. O leite, o que a gente vai fazer com o leite? A gente vai ferver esse leite antes, deixar ele bem quente, pode ferver, não tem problema nenhum. E depois, se você quiser, você deixa ele dar uma esfriada para poder começar a fazer essa simpatia, para você não se queimar, não se machucar. Mas o interessante é o quê? Ferva ele. Você pode usar um leite aí da sua casa, mas você não pode usar ele gelado, pegar ele na geladeira e já fazer. Por quê? Porque a coisa gelada esfria a relação. Então, se você pegar um leite gelado e uma Coca-Cola gelada, você vai esfriar a relação. E não é isso que a gente quer, a relação já não acabou, você ainda vai fazer uma simpatia. pra esfriar, pra esfriar mais ainda e pronto, é complicado, né? Então, não é isso que nós queremos. Nós queremos esquentar essa relação, fazer com que a pessoa volte aí, bate na porta da sua casa, te pedindo pra voltar, tá? E pra isso a gente vai ter que esquentar esse leite bem esquentado ao ponto de quase ferver, tá? Feito isso, gente, então o que a gente faz? A Coca não ferve, tá, gente? Só deixa ela fora da geladeira em ambiente normal. Não, mãe, vai me ferver Coca-Cola que vai complicar o negócio aí. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai escrever o nome da pessoa amada uma vez nesse papel e escrever o seu nome por cima uma vez também. Vamos dobrar esse papel três vezes. E vamos colocar aqui junto com a Coca-Cola. Vamos pegar o leite, vamos misturar. Correto? Vamos pegar uma vela e vamos acender ao lado. Não acenda muito perto porque pode derreter a garrafinha da Coca, tá? E observação, quando for comprar, compra uma coquinha dessa de 600 ml, tá? Pra ficar mais fácil pra poder fazer, porque se for aquela de latinha vai ficar mais complicado, você não vai ver. Então aqui não, aqui você tá vendo o que você tá fazendo. Inclusive já tá, já a energia já tá sendo manipulada aqui, tá? Toda a energia negativa que tá rondando vocês, ela vai já sendo acumulada aqui dentro, tá? Porque a gente quer tirar, porque a gente quer tirar essa energia, tirar esse olho gordo, tirar tudo que tá atrapalhando vocês e levar pra bem longe. Abrir espaço pra que vocês dois consigam voltar a relação de vocês normal. Então, nada mais justo que tirar toda essa energia negativa, tá? Essa vela, ela demora de duas a três horas pra queimar, de três a quatro horas pra queimar. A vela terminou de queimar, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa garrafa e vai colocar num canto aí da sua residência, tá? Não tem um canto específico, pode ser em qualquer lugar. Pode ser num armário, em cima, ou num armário embaixo, ou num canto da casa, ou lá fora. O importante é que ninguém mexa, só você consiga mexer, tá? E o que eu digo, tá fazendo a simpatia, mas faça ela com muita fé, faça ela com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, tá? Faça mentalizando essa pessoa voltando, faça vendo essa pessoa batendo na porta da sua casa, pedindo pra voltar, pedindo perdão, pedindo desculpa por tudo que aconteceu com vocês. Então vai imaginando e vai pedindo pra São Jorge, pra que ele traga essa pessoa de volta pra você, pra que ele manipule essa energia, pra que tire toda a energia negativa que tá atrapalhando vocês dois, que leva essa energia pra bem longe, tá? E guardou lá, o que vai acontecer? Você, no outro dia, não tem um horário específico, tá? No outro dia, assim que der uma oportunidade, você vai fazer o quê? Você vai pegar esse conteúdo, já vai ter queimado, você vai pegar esse conteúdo, tá? E vai enterrar, ou aí no quintal da sua casa mesmo, ou debaixo de um pé de árvore, ou numa praça, em algum local que tenha terra e tenha mato, tenha plantas, enfim, tem que ser um lugar de terra, tá? Aí você vai cavar um buraco e vai colocar tudo isso lá dentro. Por quê? Porque você vai perceber que no outro dia, embaixo vai tá meio amarronzado e em cima vai tá branco. O que que aconteceu? Toda a energia que tava atrapalhando vocês desceu. Isso no outro dia, tá? Toda a energia desceu. E a energia limpa, ela subiu. A simpatia já está pronta. Você só vai terminar ela fazendo isso, enterrando toda essa energia negativa que tava atrapalhando. Desceu? Vai descer mais ainda, porque vai ficar enterrada lá e nunca mais a linha atrapalha vocês, tá? Você vai virar as costas, vai vir embora, não precisa rezar nada. Se quiser rezar um pai, não sei, mas se não fizer, não há necessidade. Volta, vem embora pra casa e no máximo em três dias essa pessoa já vai ter voltado, tá? Não passa disso. É no máximo em três dias essa pessoa já vai ter que ter voltado pra você. Correto? Essa era a simpatia de hoje. Simpatia da Coca-Cola com leite pra a pessoa voltar aí amarradinho por você. Caso deu qualquer problema, fez a simpatia por algum motivo, não deu certo, quer falar comigo, quer passar por uma consulta comigo, Meu WhatsApp tá aqui no canto do vídeo, tá? Entre em contato comigo que eu jogo cartas de tarô, eu jogo baralho cigano, eu jogo búzios, tá? E eu vou fazer questão de jogar pra você e ver o que que tá acontecendo. E o interessante de tudo, você não vai precisar me dizer nada, não precisa me dizer nada do que tá acontecendo. Sou eu que vou dizer pra você o que tá acontecendo. Você só vai me enviar foto de vocês dois, nome de vocês dois, ou apelido da pessoa. Se não tiver foto, manda o nome ou apelido, tá? Não precisa dizer nada. A única coisa que eu quero que você me diga é o que que vocês são. Se vocês são namorados, são amantes, são amigos, são namorados. Enfim, eu quero saber só isso. Não precisa me dizer mais nada, o resto sou eu que vou estar dizendo pra vocês, tá? Caso vocês queiram passar por uma consulta comigo, se for necessário. Tá bom? Essa era a dica, essa era a simpatia de hoje. Um forte abraço pra vocês e até a próxima simpatia.